Um casal foi espancado por aproximadamente 20 homens em um clube, lá em Planaltina. Tudo porque eles tentaram defender uma mulher que estava sendo agredida, espancada. Você tem noção disso? Cenas de terror. Cadê a Ana Bianchini? Ela tá de volta comigo? Vamos colocar a Ana Bianchini aqui, né, Ana? Porque eu tô abismado com tanta violência. 20 pessoas que espancaram esse casal porque tinha uma mulher sendo agredida, não é isso? Que história foi essa? Explica pra gente. É de se surpreender mesmo, viu, Rafa? Pra ver em que ponto nós chegamos. Vou contar essa história aí pro pessoal de casa. Mais uma vez, ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham. Esse casal, os dois têm 30 anos de idade. Eles foram até um clube em Planaltina no último domingo na intenção de se divertir, né? Finalzinho do feriado, pessoal querendo aproveitar. Então eles foram até esse clube. Mas quando eles chegaram nesse clube, Rafa, a cena que eles viram não foi muito legal, não, tá? A primeira coisa que eles viram quando eles chegaram foi uma mulher sendo agredida por um outro rapaz. Lógico que nesse momento eles fizeram o que qualquer pessoa faria. Eles foram intervir nessa situação, já que segundo eles, nenhum segurança se manifestou ali em nenhum momento. Eles chegaram pra apartar a situação, pediram pra que o agressor parasse de fazer aquilo. E olha só, Rafa, acabou sobrando pra eles. Eles começaram a ser agredidos por pelo menos 20 pessoas, com socos, chutes, pontapés, até pedrada e garrafada. Eles levaram pra você ter ideia aí dessa situação. Eles ainda dentro do clube tentaram fugir, não foram ajudados por nenhum segurança. E durante a fuga eles continuaram sendo agredidos. O desespero pra sair do local, Rafa, era tanto que o casal deixou o carro lá no clube. E o estado que ficou o carro é desesperador. A gente até imagina se eles estivessem ali dentro daquele carro. Isso com certeza não pararia esses agressores. Porque logo em seguida eles fugiram pra um pátio do DR, pra sede ali do DR. Que era justamente o local mais perto de onde eles estavam. Eles conseguiram chegar até lá com segurança, mas já muito machucados. E foi justamente o pessoal ali que acionou o SAMU. O SAMU foi até o local e encaminhou os dois para o Hospital Regional de Planaltina. O homem, ele chegou a levar uma garrafada na cabeça, Rafa. Por isso ele precisou tomar pontos. Já a mulher ali, segundo o boletim médico que a gente recebeu, ela ficou apenas com alguns ferimentos superficiais e alguns hematomas pelo corpo. O estado que ficou o carro do casal, lógico, surpreende isso. Porque nessa tentativa desesperada de sair do local, uma tentativa aí pela fuga, eles acabaram correndo. Foram embora a pé mesmo. Há uma forma ali de tentar acessar as agressões. Porque o casal eram dois contra vinte. Eles estavam literalmente sendo espancados ali naquele clube. Não tiveram ajuda de nenhum segurança, segundo a versão repassada por eles para a polícia. Então eles fugiram, deixaram o carro no local. O carro ficou completamente destruído. Os agressores quebraram todos os vidros desse carro que pertencia ao casal. E logo em seguida eles fugiram. Foram ali ajudados pelo SAMU, encaminhados ao Hospital Regional de Planaltina. E só depois disso tudo, Rafa, foi que eles buscaram a 16ª Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. Foi também nesse momento que eles voltaram até o local onde tudo aconteceu e encontraram o carro daquela forma. Agora, a 16ª Delegacia de Polícia investiga esse caso. A gente não tem nenhuma informação de saúde a respeito da mulher que estava sendo agredida no momento em que esse casal chegou. Mas é algo que acende um alerta, né, Rafa? Esse casal foi defender essa mulher na melhor das intenções a fim de cessar uma agressão dentro de um ambiente particular. Ou seja, era o próprio segurança que precisaria estar fazendo essa intervenção. Mas foi justamente esses clientes, né, que chegaram, viram a cena e já entraram nessa confusão e acabaram se tornando aí mais duas vítimas desse caso. Eu repito, os dois têm 30 anos de idade e chegaram nesse clube ali no domingo, se depararam com essa cena, tentaram ajudar essa mulher. Foram brutalmente espancados por 20 homens com garrafada, pedradas, chutes, socos. Uma mulher também estava no meio disso tudo, né, junto com o namorado dela. No desespero, fugiram a pé, deixaram o carro que ficou completamente destruído, que foi ali completamente destruído por esses agressores. Foram encaminhados para o hospital depois de buscar ajuda no pátio do DER. No hospital, receberam todo o atendimento. O homem chegou a levar vários pontos na cabeça para ter ideia da gravidade dessas agressões. Mesmo assim, eles ainda conseguiram correr bastante até encontrar um lugar seguro. E agora o caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, que principalmente, acima de tudo, Rafa, tenta identificar esses agressores. Tenta descobrir quem são essas pessoas, qual a relação delas com o agressor principal, né, aquele agressor que foi visto batendo em uma mulher antes do início de toda essa confusão envolvendo o casal. E é isso que a polícia investiga no momento. Inclusive, qualquer denúncia, se você aí de casa conhece alguma pessoa que estava envolvida nessa confusão, ou viu alguma história de, ah, o amigo do fulano bateu num casal no final de semana em Planaltina, essa denúncia, ela precisa ser feita para a polícia, tá bom? Então, qualquer denúncia pode ser feita aí para a polícia, pelo número 197, a Polícia Civil que está investigando esse caso, ou diretamente na 16ª Delegacia de Polícia, onde estão os delegados e também agentes responsáveis por toda essa investigação, Rafa. Perfeito, Ana Bianchini, vamos acompanhar essa história de perto, descobrir aí, claro, quem são os envolvidos, e acompanhar ao longo da programação 16ª Investigando o Caso. Ana Bianchini, Alvivaço, aqui no nosso Balão Geral. Obrigado, Ana.